Léo, você mencionou que essa questão de mudança de posição, algumas geram um esforço físico maior do que outras. Num contexto geral, o time do Flamengo tem mudado muitos jogadores de posição. Você acha que isso pode ser hoje uma causa de várias lesões? Como é que está sendo tratado isso dentro do Flamengo? Acho que não. Até porque praticamente os dois jogadores que estão jogando, entre aspas, mais fora de posição, que sou eu e o Gerson, a gente não teve nenhuma lesão até agora e se Deus quiser a gente não vai ter, pelo amor de Deus. Cara, às vezes não tem muito como explicar, eu não sou o melhor cara para falar sobre isso, mas às vezes são acasos do destino mesmo, a gente não tem muito o que fazer. Eu ouvia muito de um treinador que no momento em que cai um jogador, outro se levanta, então cria oportunidades para outros jogadores. Hoje o Nico não podia jogar, acabou se levantando o Everton e aparecendo para o jogo e a gente talvez tenha descoberto mais um jogador que a gente pode contar durante a temporada e que pode dar conta do recado independente do tamanho do jogo. Então acho que a gente tem que se preocupar nisso. Lógico, recuperar os jogadores que a gente pode ainda ter essa temporada, mas buscar soluções, buscar os jogadores que podem solucionar os problemas que a gente vem encontrando.